Uma queda de moto foi registrada ontem na BR-158 por volta das 18 horas e 20 minutos. Uma equipe do SAMU e outra do SEAT do Corpo de Bombeiros atenderam um acidente próximo ao trevo da Itacolomi. A moto era ocupada por duas pessoas. Tanto o condutor quanto a passageira sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao pronto atendimento municipal de Pato Branco. As vítimas seguiam sentido trevo da Guarani ao trevo da Itacolomi.